A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 13 versículos 22 a 30 Naquele tempo Jesus atravessava cidades e povoados ensinando e prosseguindo o caminho para Jerusalém. Alguém lhe perguntou, o Senhor é verdade que são poucos os que se salvam? Jesus respondeu, fazei todo esforço possível para entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Uma vez que o dono da casa se levantar e fechar a porta, vós do lado de fora começareis a bater dizendo, Senhor abre-nos a porta. Ele responderá, não sei de onde sois. Então começareis a dizer, nós comemos e bebemos diante de ti e tu ensinaste em nossas praças. Ele porém responderá, não sei de onde sois. Afastai-vos de mim todos vós que praticais a injustiça. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaac e Jacó, junto com todos os profetas, no reino de Deus e vós, porém, sendo lançados fora. Virão homens do oriente e do ocidente, do norte e do sul e tomarão lugar à mesa no reino de Deus. E assim há últimos que serão primeiros e primeiros que serão últimos. Que pergunta provocante e, vamos dizer assim, de resposta mais provocante ainda. São poucos os que se salvam, como se o reino de Deus fosse a entrada de um cinema com os bilhetes para serem apresentados. Nosso Senhor vira toda a reflexão que as pessoas querem apresentar. Ele faz as propostas para entrar no reino. No fundo, Ele diz, a resposta está em você, meu querido irmão, minha querida irmã. A resposta está em nós, na nossa disposição de viver os valores do reino de Deus, de viver no amor a Deus e ao próximo. Porque Deus não quer excluir ninguém. Deus quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Palavra de vida eterna.